A cara da fera aqui, ó. Meu óbito, né? Meu dente tava grande. Bom, galera, eu vou chegar agora, tem uma consulta, vou ver o que tá rolando. Vocês vão ficar do lado de fora, né? Pra eu poder conversar com o tutor, pegando o áudio aí e fazendo imagem. Mas vai dar tudo certo. Bom dia. Só um minutinho que ainda tem um antes de você. Eu vou trazer na cirurgia. Tá bom? Tá gravando? Tá gravando. Quer dar um tchau pra câmera? Daqui a pouco a gente volta pra falar do Tom aí, ó. Oi. Hã? Das 11. Isso. Tá bom. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então já vai ser mais rápido ainda o Tom. Beleza, galera. Depois um dia a gente vai fazer um episódio só com essa galera da recepção. Que essas meninas aqui, o que elas ralam, o que elas aguentam de gente na cabeça. Elas têm um psicológico melhor que o nosso aí. Tá? Todo mundo aqui, a gente sempre fala, né? Um hospital de alta complexidade, ele vai envolver veterinários, claro. Mas também ele envolve uma série de outras funções que têm a mesma importância, né? Não adianta eu fazer uma cirurgia linda se o pessoal da limpeza não limpou direito. Então não vai servir pra nada. Então todo mundo aqui tem a mesma importância, tá? Muda as responsabilidades, obviamente, mas a importância é a mesma. E aqui, ó, é a nossa linha de frente. A gente vai correndo e jogando as bucha lá. Eu atraso elas que tomam bronca e assim vai, entendeu? Então já fica a dica aí do amorzinho. Cláudia, então vamos lá. Eu vou precisar fazer um desgastezinho dele. Fazer o quê? É, das outras vezes ele tava alinhando um pouquinho mais, né? Agora parece que a coisa tá indo mais pra frente. Então eu vou refazer o desgaste e a gente vai sempre segurando o B.O. Legal. No momento que achar que não tá legal... Queria te perguntar se tem alguma relação ou não. Porque eu percebi que nas duas últimas vezes ele começou a espirrar no mesmo período. Pode ter alguma relação com os dentes. Aparentemente não. Se tiver uma infecção nos dentes, ela pode subir pro nariz. Mas o incisivo, ele faz uma curva assim. Então a ponta da raiz, ela não vai pro nariz. Ela vem pro céu da boca. Porque é um dente bastante curvo. Só coincidência. Só coincidência. Ou se tivesse uma infecção do dente chegando até o nariz, a gente veria no raio-x. Porque isso é uma infecção gritante. Não é uma coisinha simples. Então o raio-x ia mostrar perda óssea, alguma coisa assim. Pode ser que a dificuldade de comer tá fazendo com que ele esfregue mais a cara. Na hora de pegar a comida. Ou põe a cara de lado. Então esse posicionamento pode fazer ele forçar um pouquinho o focinho. Ou entrar algum pozinho a mais. Entendeu? Então isso pode acontecer pelo desconforto. Mas não uma correlação direta. A gente não identificou nada assim. E isso vem acontecendo há um ano mais ou menos assim. Só que com relação com o dente eu só fiz agora. Mas a gente achou que é sazonal. Ou sei lá. Você tem algum outro problema assim. Tipo rinite? Se não sentir qualquer coisa. Por quê? É muito comum o coelho. Rinite e sinusite. Eles têm a mucosa nasal extremamente sensível e extremamente enervada. O coelho não respira pela boca. Só respira pelo nariz. E toda percepção de ambiente deles é muito mais olfativa do que visual. Por exemplo. A audição deles também é muito boa. Mas por exemplo. Se um animal não perde a capacidade de sentir cheiro. O coelho não come mais. Ele nunca mais come. Entendeu? E se ele começa a respirar pela boca. Dá tudo errado. Então o nariz é um órgão muito sensitivo. Qualquer poeirinha. Qualquer coisinha irrita fácil. Às vezes só de pôr na máscara de inalação. O cheiro do anestésico já faz com que ele tenha uma irritação e pare de respirar. Tem uma apneia transitória. Então a gente tem que olhar a cavidade nasal deles com bastante carinho. Então é bem possível que ele possa ter uma sinusite. Uma rinite. Ou às vezes só uma alergia. Por que ele... Meu filho é assim. Você ficou três dias sem limpar a casa e ele começa a espirrar. Por causa da poeira que a gente nem vê. Entendeu? Então para ele... Eu nem ligo. Mas para ele faz diferença. Então isso pode acontecer. Coincidência com o dente. A princípio não tem nada a ver. Posso subir com ele rapidinho? Pode. Então vamos lá. Já volto. Só um minutinho. Bora lá. Encontramos mais um cara perdido aqui. Você vê que a gente corre tanto que enquanto um está voltando a gente já está indo. A parada é assim galera. A parada é assim. Olha pessoal aqui tem um coelhinho. O Tom. Ele é um paciente meu já há muitos anos. Super bonzinho. Super carismático. Ele já é um parceiro aí. Tem um probleminha nos incisivos. Já chegou a usar aparelho. Não sei se vocês já viram animal usando aparelho. Bracket elástico. A gente coloca aparelho. Aliás não temos né Negão? Episódio de aparelho né? Vamos fazer. Vamos fazer. Ele usou aparelho um tempo para corrigir os dentes. Chegou a corrigir. E depois ele quebrou um dos dentes e voltou a crescer torto. Lembrando que com ele os dentes crescem a vida toda. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai corrigir essa oclusão. Só para ele ficar confortável. Para ele voltar a comer com mais tranquilidade. Beleza? Procedimento relativamente simples e rápido. Mas que tem o jeito certo de fazer. Quer saber como é que faz? Então cola na nossa aí ó. Se inscreva no canal. Compartilhe. Assinale as notificações. Rotina veterinária real. Nu e crua. Bora. Vamos que vamos que a gente não para. Lucas é nosso estagiário diretamente de Manaus. Veio sofrer aqui né? O cara sai de lá para sofrer aqui. Mas é importante. Esse cara galera é um cara super tranquilo. Está acostumado a fazer isso comigo diversas vezes. Tá? Mas lembrando que dente de coelho a gente sempre, sempre, sempre vai cortar na broca. Não tem essa de alicate. Não tem essa de cortador de unha. Pelo amor de Deus. Já falamos disso aqui no Wild Vets. Então nunca façam isso. Tá? Vamos cortar na broca. Outra coisa. Mexer no dente. Dói? Dói. Então vamos fazer um analgésico. Vamos fazer um anti-inflamatório. Vamos evitar que isso gere um incômodo para ele. Tá legal? Vocês vão ver que eu vou aplicar. E outra coisa. Tem animal que o estresse é muito grande. Só de eu conter ele fica tenso. O que a gente faz? Sedação. Anestesia. Aqui vocês vão ver uma parada que é atípica. Por quê? Porque ele é muito bonzinho. Ele já me conhece. Bomzinho não. Ele já me conhece. Não que ele goste de mim. Mas... Mas ele já tolera o procedimento. Ele já sabe como funciona. Então ele vai numa boa. Você vai ver que a gente... Que a gente vai fazer uma coisinha bem... Bem sucinta. Bem rápida. Beleza? Vem cá, Tom. A cara da fera aqui, ó. Esse é muito massa. Vamos lá. Junta as coxas. Ele vai ficar assim, ó. Barriga para cima. Tá? Só não deixa ele virar. E a gente vai trabalhar aqui. Elodonte. Boa, Lucas. O que é elodonte? Explica pra gente aí. Elodonte seria os animais que tem uma dentição que tem um crescimento contínuo. Ela não para de crescer. É isso? Não pode me corrigir se eu estiver errado. Exatamente isso. Elodonte. Os animais cujo dente tem crescimento contínuo. Quer saber de odonto de coelho, galera? Cola naquele nosso vídeo lá. Qual que era, negão? Vet School, né? Vet School. Vet School com os estagiários sofrendo, chorando e a gente falou bastante de odonto de coelho. Negão, foca no desespero, que aqui o que a gente quer é lágrima caindo, entendeu? Foca, pega a alma. Tenta pegar a alma nessa câmera aí. A forma de crescimento? Qual é a forma de crescimento do dente deles? É... Tá vendo os alunos suando? É... Mais uma vez, galera. Por que a gente está toda hora fazendo odonto? Porque é muito prevalente. 70% dos roedores, né? Chinchila, porquim da Índia, coelho e dos lagomorfos, que são os coelhos, vão ter problema odontológico. Carolina? Você pode me ajudar? Eu vou pedir só para você proteger o dente atrás aqui. Segurar essa espátula. Tá bom? Atrás do dente. Agora a mesma coisa nos dentinhos de baixo. Agora, ó, deixa... pode soltar ele. Ô, eu vou pedir para você fazer a aplicação nele. Aqui, ó. Vamos ver. ok Olha que legal, a Carol acabou de falar aqui que quando aplica de pirona no cachorro, o cachorro chia, grita, late. Por que o coelho não faz isso? Animais silvestres, quando são presas na natureza ou quando são predadores, eles não podem mostrar fraqueza. Se a zebra mostrar que está fraca, o leão mata. Se o leão mostrar que está fraco, perde o território, perde a comida, perde a mulher. Então esses animais não manifestam fraqueza na frente de um estranho que nem eu, de um veterinário. Cachorro já é dramático, né? Cachorro já grita, chora. Gato então deita no chão, põe a mão no coração, liga para o SAMU, mas esses caras não. E ele me ama também, né? Como é que está a boquinha dele? Tá bom, o dente está bom, hein? Pegou? Pô! Aí, ó. Posso tomar uma mordida no braço, né? Aí, tá certo, Tom. Um a zero para você, hein, cara? Deixa eu te falar, você não está consertando meus dentes? Beleza. Beleza, vamos com a sua mãe? Isso. Vocês estão vendo aqui, a gente não para, hein, galera? Aqui a gente vai na correria. A gente não para, anestesista não para, auxiliar não para, amazonense não para, entendeu? E aqui não tem açaí nem cupuaçu para dar energia, não, é no máximo cafezinho. Galera, vamos que vamos, bora! Gravação, trabalho, isso que a gente ama fazer, isso que a gente vai fazer o resto da vida. Eu espero nunca me aposentar na vida, hein? Tudo bom, pessoal? Essa é a Lúcia, né? Eu sou o doutor Roberto, o doutor Renato me ligou, né, com o doutor do caso dela, falou do histórico, do mesmo doutor, óbvio, falou que vai precisar de uma atenção um pouquinho maior agora. E aí já tem dois determinados da equipe que estão aqui para isso, né? Então, eu já convidei com a doutora Bruna, que é uma simpensivista, que fica na internação, para a gente já fazer esse primeiro atendimento e já começar a dar uma inscrição para vocês. Tá bom? Me dá só um minutinho que eu já volto aqui no Brasil. Aí, negão, depois os caras falam que a gente combina para gravar, né? Nem, mal cheguei, nem penteei o cabelo. E já, você vê que a gente já... O veterinário é assim, meu irmão, para nunca! Bru, o seguinte, chegou o porquinho da Índia aí. Tá bem caído na gaiola, eu acho que a gente já pode mandar a subida. O Marcelo deve estar chegando, parando, mas eu acho que a gente pode trazer para cá. Você quer que eu traga, você quer chamar o doutor, o que você prefere? Eu prefiro começar com o doutor rapidinho, começar com ele por alguns 10, 30 segundos, para eu tirar o máximo de informações, aí eu já subo para cá. Você quer que eu chame aqui no terceiro andar ou você quer descer? Pode ser, pode ir para subir. Vamos tratar, vamos morar lá. Vamos, amigão. É, galera, você acha que vida de veterinário é fácil? Por isso que eu nem estava aqui, hein? Olha o jeito aqui, rapaz! Por isso que eu fui carente, para ter gostado. Vamos subir com ela, pessoal. O que vai para surpreender a pandemia é a doutora Bruna, tá? Ela é veterinária só de intensivismo, de emergência, de silvestres. Então a gente tem uma internação separada, só para os animais silvestres. E a gente já sai de perto dos cães aqui, porque isso é um 4% que isso incomoda mesmo. Só o cheiro já é ruim. Então a gente vai tomar. Eu pedi só para vocês aguardarem um minutinho aqui. Tudo bem. O que aconteceu com ela hoje? Você nem passou, já foi desgaste, faz uns dois meses, que estava melhorando. E até o retorno ainda estava ganhando peso, não era isso? Isso. Aí você chegou em casa e já estava meio lateralizadazinha. Foi só isso? Não dá mais informação, desculpa, amor. Então, hoje a gente vinha cedo, a minha esposa viu que ela estava um pouquinho mais fragilizada, já estava um pouquinho mais mole. E assim que a gente voltava do cercado, ela estava realmente mais fraquinha. E a gente até já estava cogitando a ligar mais tarde para passar com o doutor Renato. Só que hoje, quando a gente voltou do almoço, ela já estava deitada na lateral. Então é o seguinte, eu vou dar parte da doutora Bruna, enquanto eu converso com vocês, ela vai dar uma varadinha lá dentro. Deixa eu passar a foto já, tá? Bruna? Oi. Ela está muito lateralizada, então antes de conversar com eles, eu vou te passar a cor contigo, tá? Mas diz que chegou e estava ela hoje de manhã já lateralizada. Já foi. Vou te conversar com eles, vai te dar uma avaliada, tá? Vê se tu encontrou alguma alteração por fora, assim, para que eu te converse com ele melhor. Óbito, né? O dente estava grande, ó. Tá bem grande. Bom, pessoal, ó. O animal já chegou em óbito, né? Apresenta até um rigor, né, Bruna? Tá meio durinho aí. Tá bem durinho. Esse rigor mostra aqui que já faz um tempinho aí, não dá para precisar quanto tempo, mas já faz um tempinho que houve esse óbito. Estava magrinha, né? Tem a musculatura todinha aqui. Ah, a musculatura todinha. É, eu já, como bom dentista, já estou olhando o dente aqui também, ó. Ele está meio de lado, está meio com hipercrescimentos, pode ter dificultado a alimentação. E é importante a gente salientar, pessoal, duas coisas muito importantes. Primeira, sempre que notar qualquer coisa diferente no seu animal, já corre para o veterinário, tá? Esses tutores já passam com a nossa equipe há um tempo, eles são super atenciosos, né? Infelizmente a coisa fugiu um pouquinho do controle. Agora a gente vai investigar, tentar descobrir o que aconteceu. Então, o primeiro ponto, eu sempre falo aqui, não fico esperando. Ah, vou ver se melhora, vou dar uma água de coco, vou... Isso aí não vai rolar, né? Viu alguma coisa diferente, traz para o veterinário. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, interessantíssimo. Olha tudo que estava pronto, sem nem saber a situação que o bicho ia chegar. Então, a gente tem aqui avaliação de glicemia, monitor multiparamétrico, com saturação de oxigênio, eletrocardiograma, pressão, frequência respiratória, curva pletismográfica, que é a curva ligada à respiração. Já tem uma máscara ligada a um aparelho de anestesia, se for necessário, uma sedação, soro aquecido, seringa na mão, agulha, tesoura. Isso aqui, galera, sem nem saber a situação que o bicho ia chegar. Então, estar preparado para as adversidades pode fazer toda a diferença. Nesse caso, não rolou, né, Bruno? Mas isso não muda a nossa postura, isso não muda o nosso padrão, né? A gente sempre vai estar preparado para isso. Termômetro, bomba de infusão, sempre temos aí pelo menos dois na equipe, tirando a emergência de madrugada, que às vezes, né? Mas doutor Marcel aí fazendo o primeiro atendimento, doutora Bruna no backup para trazer esse bicho para uma situação mais crítica. Essa é a ideia. E pelo que eu entendi, a gente não tem muito tempo para ficar pensando aqui que já tem um outro bicho chegando aí, não é isso? Mas o bicho está encaminhado, tem uma ave agora, está para chegar. Tá. É uma situação de emergência, tem ideia? Foi passada como sendo uma emergência, né? Mas a gente nunca sabe, a gente sempre trata como uma emergência, né? Tá. Vamos esperar chegar aí. É, isso é importante, galera. Sendo emergência, não sendo emergência, a gente tem que estar preparado. Não dá para um bicho chegar em emergência e falar Ah, peraí que eu vou arrumar as coisas. Então, é importante ter um espaço para isso, para essas espécies. Vê que aqui é fechado, né? Pequenininho, é longe de cão e gato, porque esses animais são diferentes, são estressáveis. É outra fisiologia, outra anatomia, medicina veterinária para cães e gatos. Não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. E para quem acompanha veterinária, galera, isso aqui infelizmente acontece muitas vezes, né? A gente não conseguir intervir a tempo ou alguma coisa que foge do nosso controle. Obviamente que, como veterinário, isso é triste para a gente também, né? Tanto que veterinário tem altíssimo índice de burnout, depressão, suicídio, né? Porque lidar com perda de vida não é fácil. E vocês estão vendo aí, a gente tem pouco tempo para digerir emocionalmente isso antes de um outro paciente precisar da nossa ajuda, tá? Mas acho importante no fim do dia, uma Heineken gelada, entendeu? Ou uma meditação para quem medita, ou qualquer coisa aí que traga um pouquinho de tranquilidade para a gente refletir. Alguma consideração, Marcel, Bruna, o que vocês... É, quando a gente fala de voedores, é importante a gente sempre considerar a questão odontológica, né? O técnico pode falar isso muito melhor do que eu. Como vocês viram, esse animalzinho, ele já é um animal idoso, tá? Então a gente consegue ver até pelo grau de atrofia muscular. Um animalzinho de seis anos. É muito difícil, né? A gente ter um pouquinho da índia chegar nessa idade. E a questão dentária deles é o que mais pega, né? Na rotina de emergência, principalmente aqui pra gente, na clínica também, com certeza. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu, o animal já chegou em óbito. Mas observando o quadro, a gente já consegue ver, né? O hipercrescimento dentário aqui. Então é um animal que provavelmente estava sem comer há um tempo. E esses animais têm um metabolismo muito alto, então eles têm que estar comendo sempre. E um animal desse, né? Dessa espécie, cerca de um dia sem comer, já é bastante coisa. Então isso agrava bastante o quadro. Acho que é isso, né? Só pra vocês terem ideia, galera. Você fala, nossa, era uma emergência por causa do dente. O nego não entende isso às vezes, né? Fala, por causa do dente foi uma emergência? O que tem a ver? Vários aspectos aí. Primeiro, não é fácil de perceber um problema odontológico, tá? Então se ele tem um problema de pele, falta pelo, dá pra perceber. Se o porquinho tá mancando, a gente percebe. Se ele tem um problema lá no último dente, não é fácil. Então a gente não percebe com a mesma rapidez. Segundo, esses animais têm um aspecto evolutivo, por serem presa, que é esconder doença. Então ele não mostra que tá doente, igual um cachorro e um gato, que já tá acostumado com essa domesticação, né? Então ele tem um dente doendo, ele não tá comendo direito, mas não transmite essa debilidade. Então quando a gente percebe que algo tá acontecendo, muitas vezes já tá num quadro avançado. Então o problema odontológico, ele vai prejudicar a alimentação, vai prejudicar a absorção de nutrientes. Esse bicho vai emagrecer, como a Bruna falou, um dia sem comer já é muito. Esses animais em 12 horas, eles entram em lipidose hepática, que é uma degeneração do próprio fígado, por causa dessa falta de nutrientes. Então tudo acontece muito rápido. O dentinho tá ruim, não comeu direito, perde peso, entrou em edema. Então todo esse contexto justifica o dente sendo uma coisa emergencial pra esses bichos aí, né? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti